Começamos a nossa gravação, então. Gente, hoje o nosso período vai ser mais curtinho, se dá até saudade de poder ter dois períodos inteiros com vocês, mas a gente vai terminar aquele slide que vocês, talvez alguns de vocês tenham visto na nossa planilha, em que eu queria trazer um pouco sobre uma conexão, tanto entre o nosso assunto da aula passada, que foi a sucessão ecológica, o assunto final foi a sucessão ecológica, quanto entre os biomas, para a gente não ficar só pulando de uma coisa para a outra. Inclusive, vamos aproveitar para revisar um pouquinho sobre a sucessão ecológica. Eu não trouxe o nosso clássico resuminho para a gente dar uma olhada, mas a gente viu a aula ontem, então acho que está bastante recente. E são dois assuntos, dinâmica populacional e sucessão ecológica, que as pessoas não costumam valorizar muito. Então, nós não temos resuminhos bonitinhos, porém eu posso disponibilizar para vocês um resumo meu, só que ele é um pouco mais capenga, não é tão bonito quanto os do Descomplica. Mas então, por que a prof vai falar de Pantanal agora e quer achar uma conexão entre isso e sucessão ecológica? Pois então, gente, a gente discutiu ontem que a sucessão ecológica, ela é uma série de coisas se sucedendo, então uma série de diferenças, de modificações, que elas podem ocorrer num ambiente até ele atingir o seu estágio mais equilibrado, o seu clímax. As sucessões ecológicas, elas podem ser de dois tipos, elas podem ser primárias ou secundárias, sendo que as primárias ocorrem em locais que nunca antes foram habitados e as secundárias ocorrem em lugares que foram habitados anteriormente, mas por algum motivo elas estavam sem vida e daí elas foram recolonizadas. A nossa ordem, a gente fala que são, primeiro aparecem as plantas pioneiras durante o período da Ecese, lembrem que as plantas pioneiras, elas costumam ser representadas pelos musgos, pelos líquens, quer dizer, pelos musgos e pelas gramíneas, porém podemos ter outros seres, além dos vegetais, e daí entram os líquens como pioneiros, que são todas espécies generalistas e que se acostumam muito bem a condições adversas de ambiente. Depois da Ecese, a gente tem as nossas séries, que é um período intermediário, em que começam a crescer, por exemplo, se a gente pensar em gramíneas, a gente já vai ter agora o desenvolvimento de algumas arbustivas mais baixinhas, enfim, até que a gente chega num ponto de clímax, que seria o momento de maior equilíbrio, o momento de maior desenvolvimento, é quando a gente tem uma biodiversidade muito maior e agora as espécies, elas costumam ser bem mais específicas para aquele ambiente, então bem mais adaptadas àquele ambiente e não a qualquer interpéria que aparecer. Quem pode me dizer assim, por que que acham que eu trouxe Pantanal hoje para seguir essa aula? Isso, Pedro. A gente tem uma questão bem recente, inclusive, assim, essa é uma dica, né? Cuidem, às vezes, algumas atualidades, o vestibular gosta de dar umas cutucadas, mas eu não sei se vocês acompanharam, ano passado, a gente teve um dos piores anos em questões de preservação ambiental, né? A gente teve a flexibilização de muitas leis e a gente teve um índice de queimadas altíssimo, gente. Um dos maiores índices dos últimos anos e isso, assim, não é uma coisa que a gente acha que foi assim. A gente tem dados, a gente tem satélites que acompanham, né, essas imagens e a gente viu que três espaços, principalmente, estão sofrendo muito, que é a Amazônia, o Cerrado e o Pantanal. Só que o Pantanal, vocês vão ver, à medida que eu for falando, o quão absurdo é o Pantanal estar pegando fogo e algumas pessoas acham que, ah, não, mas Pantanal pega fogo mesmo, é natural. Gente, Pantanal não pega fogo mesmo, não é natural, tá? Podem ocorrer, sim, incêndios durante o período seco, né, que a gente chama, mas eles ocorrem por causa de raios, então, assim, uma faísca que deu o azar de cair num espaço que está muito seco. Mas a gente vai ver que os incêndios que foram causados, eles têm origens, muitas delas criminosas, e mesmo quando as origens não foram criminosas, elas têm antecedentes que elas têm amparo governamental, né? Infelizmente, a gente sabe que a gente está vivendo um desgoverno que está bastante preocupante, principalmente para nós, professores de ecologia, gente. A gente está sofrendo muito vendo os atrasos que a gente está sofrendo. A gente teve uma luta muito grande dos ambientalistas para a gente melhorar as nossas leis ambientais, melhorar a fiscalização, porque, como vocês sabem, o Brasil é extremamente rico em biodiversidade e uma biodiversidade que a gente chama de endêmica. Então, são espécies que a gente não encontra em mais nenhum lugar no mundo. São espécies que são usadas para farmácia, por exemplo. Muitos dos nossos medicamentos vêm de plantas. Muitos animais muito diferentes existem apenas no Brasil e a gente está botando fogo nisso. Mas daí, então, a conexão, a gente vai falar mais especificamente das queimadas, mas a conexão é isso, porque a gente vai estudar a sucessão secundária que acontece no Pantanal. Porém, para não sair, assim, simplesmente falando de Pantanal, eu resolvi trazer algumas informações para vocês se situarem. Aqui nós temos um mapinha do Brasil, que traz mais ou menos os nossos principais biomas. Nós temos a Amazônia, que é um bioma de floresta bastante famoso, né? A Caatinga, que é o nosso ambiente mais seco no Brasil. O Cerrado. O Pantanal em questão, vejam que ele fica aqui entre o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul. Inclusive, gente, não está representado aqui no mapa, mas ele pega parte da Bolívia e parte do Paraguai também, tá? E nós temos também a Mata Atlântica e os campos, os campos sulinos, que não foram, não está escrito aqui, erro meu. Mas, então, o que é o Pantanal, né? Quais são as características desse Pantanal? Por que o Pantanal é tão importante? Por que a Sora está tão triste com tudo isso que está acontecendo? Gente, o Pantanal, ele é uma das maiores planícies alagáveis do mundo. A gente não está falando nem de Brasil, a gente está falando de mundo. Vejam que não tem uma extensão territorial muito grande, né? Ele ocupa menos de 2% do nosso espaço territorial. Só que mesmo ocupando um espaço tão pequeno, ele ainda é um dos biomas com grande biodiversidade. Ele tem uma biodiversidade muito grande, tanto falando em vegetais, quanto falando em animais. O detalhe é que, diferente da Amazônia, por exemplo, essa biodiversidade não é endêmica, então não é algo exclusivo do Pantanal. Geralmente, são animais que a gente também pode ver na Amazônia, algumas árvores que a gente também pode ver no Cerrado, ou então na Caatinga. Por isso que a gente costuma se referir ao Pantanal como um complexo, ou então como um mosaico, porque ele tem características muito diferentes, que são desses outros biomas também. E justamente por isso, ele consegue ter uma biodiversidade tão grande. Vejam aqui, é uma região plana, tá? E ela é alagada pela Bacia do Rio Paraguai. Eu acho que vocês vão estudar isso em hidrografia, né? Na parte de geografia. Mas a Bacia do Rio Paraguai é bastante importante, até para a nossa economia, né? A questão das hidroelétricas, que afetam bastante também esse meio ambiente. Pensem que todas as modificações que a gente fizer no Rio, elas vão modificar os regimes de cheias e de vazante, e que vai modificar a forma como esse terreno todo vai ser alagado. Vejam aqui várias ilhazinhas, né? Eles têm... O Pantanal tem uma estação seca, um pouco mais seca, e uma estação um pouco mais chuvosa. E que é característico do que a gente chama de clima temperado, gente. Clima tropical, desculpa. A geografia aí está pegando forte. Mas então vamos ver alguns dos seres lindos que a gente tem por lá. Gente, eu vou falar das queimadas, mas eu não vou trazer imagens desesperadoras, tá? Eu não gosto muito disso, acho que todo mundo teve algum contato com isso nos jornais, nas notícias, enfim. Se quiserem pesquisar também, temos aí. Mas eu prefiro a gente ver os animais, as plantas, da forma como eles estão, quando eles estão bem. Pra gente também se dar conta de tudo que a gente está perdendo, né, infelizmente. Então vamos começar com alguns animais muito queridos e que estão aqui também pra gente relacionar com as relações ecológicas. Sim, eu não canso dessa matéria, gente. Vocês vão ver que ela aparece bastante. Nós temos a onça pintada no Pantanal, gente. Um mamífero, um grande caçador, ele é... deve ser magnífico, né? Nunca consegui ir pro Pantanal, mas quem já viu diz que é uma experiência incrível. e essa onça pintada, ela preda o jacaré do Pantanal, que a gente chama. Um jacaré também bastante característico de lá. E as capivárias. Gente, olha só que coisa mais fofa, essas capivárias. Então, a onça, ela preda a ambos. Só que o que acontece? O jacaré, ele é meio tanso, assim, tipo... Ele é forte, mas ele é meio abobado. Ele fica pegando sol e ele se esquece da vida. E daí, quando tu vê, tem uma onça atrás dele e... Sim, Pedro, incrível, né? Eles brigam e a onça caça o jacaré. É uma relação de predatismo. E ela consegue ganhar muitas vezes. É incrível. Mas, então, daí ele fica meio abobado e daí pode ser que essa onça chegue por trás e ele não se dê conta. Só que o que acontece? A capivara, apesar de ela não ser forte, olha só, se ela fosse tentar lutar com uma onça, por exemplo, ela não teria a menor chance. Só que justamente por causa disso, ela foi selecionada, né? Esse ambiente selecionou as capivárias que elas são mais espertas. Então, elas... elas sentem mais, assim, a presença no ambiente e elas fogem muito antes. Então, o que que acontece? A gente tem uma relação de predatismo, né? Da onça pro... pro jacaré e da onça pras capivárias. Jéssica, não sei. Acho que elas não têm problema com água. Eu não sei te dizer. E sim, Pedro, é impossível não amar capivárias. Elas são muito fofas. Mas aí, o que que acontece? Sabendo que ambos são predados, a gente vê muitas vezes no Pantanal, jacarés e capivárias convivendo no mesmo espaço e em tranquilidade, né? O que pode surpreender muita gente, porque poderia ser que o jacaré fosse tentar predar as capivárias. Só que o que acontece? É uma relação de protocuperação. Por quê? Pro jacaré é positivo, porque a capivara meio que vai dar uma avisada, né? para fugir quando a onça estiver chegando. E a capivara, ela vai estar um pouco mais segura, porque o jacaré é muito forte, né? Então, ele consegue brigar com a onça. E também é aquele que vai na frente e eu vou sair correndo e você se vira. Qual é a relação entre as capivárias? Como assim, Pedro? Sim, Jéssica, eles são muito fofos. Eles ficam na praia e é muito engraçado de ver assim, os jacaré e as capivárias. Elas, não sei te dizer se elas têm alguma relação específica, alguma relação ecológica específica. Aqui, no caso, a gente provavelmente está vendo uma família, né? Então, essas relações de cuidado parental que são muito presentes nos mamíferos. Mas daí, assim, não é, não tem algum caso clássico que a gente estude. A gente poderia, talvez, procurar algum texto que falasse um pouco mais para daí aprofundar. Mas assim, de cabeça, eu não sei te dizer, Pedro, desculpa. Mas então tá, né? Nós temos essas relações bem curiosas entre esses seres. Mas vejam aqui também que a gente está vendo a água, que nem a Jéssica falou. Então, essa planície inundável, bastante importante. Só que vejam essa vegetação. A gente tem uma riqueza muito grande no Pantanal, porque além de a gente ter um espaço que é de floresta, né? Então, a gente tem muitas palmeiras, principalmente. A gente também tem uma vegetação que ela é adaptada a viver na água. e essa específica, ela é bastante importante. O que que acontece? Esse vegetal, ele consegue absorver não apenas nutrientes que possam estar em excesso na água, mas também metais pesados, gente. Então, esse vegetal, ele é extremamente promissor para os estudos de algo que a gente vai estudar um pouquinho mais pra frente, né? Nas nossas aulas, que se chama bioremediação. A bioremediação é quando a gente tenta remediar algo, né? Usando um ser vivo. Por isso, bioremediação. E o que que seria, o que que teria de ser remediado? Pensem só, gente, quando a gente tem um derramamento de petróleo, né? Vocês sabem que o petróleo, ele é um hidrocarboneto, ele é apolar, então ele não se mistura com a água. E ele é menos denso, então ele vai ficar naquela superfície e ele vai formar o que a gente chama de maré negra. Ele bloqueia todos os raios de luz. Então pensem que todos os seres fotossintetizantes, todas as algas que estão naquele rio, eles não vão mais conseguir absorver aquela luz, eles não vão mais conseguir fazer fotossíntese. Além de uma série de outros problemas, né? É um composto extremamente tóxico que acaba matando peixes, acaba matando aves, é bastante triste. E geralmente a gente pensa, bioremediação, ok, o que que a gente pode fazer? A gente pode colocar bactérias que se alimentem de hidrocarbonetos e que quebrem aquele petróleo em algo que seja mais fácil de limpar, Algo que seja mais correto de acordo com o ambiente. E daí, quando a gente pensa em metais pesados, então, por exemplo, algo muito comum por causa das mineradoras, né? O garimpo ilegal que a gente vê no interior do Brasil, a gente tem uma liberação muito grande nesse garimpo de mercúrio, gente, que é um metal pesado extremamente tóxico. o que que acontece? Ele não é digerido pelo nosso corpo, nem pelo corpo dos outros seres vivos, então, isso vai se acumulando dentro da cadeia alimentar num fenômeno que a gente chama de bioacumulação. Então, qual seria uma solução para isso? Em espaços que a gente sabe que tem garimpo ilegal, talvez pudesse ser implantado, né, tipo, plantação dessas água-pés, o nome dessa planta, desculpa, são os água-pés, porque daí eles conseguem absorver boa parte desses metais pesados e, inclusive, a parte dos nutrientes também é muito importante porque a gente vai estudar um fenômeno bem interessante que a gente vê muito aqui em Porto Alegre, infelizmente, que é a eutrofização, que é quando a gente tem um excesso de nutrientes na água. Eu sei que pode parecer um pouco estranho, mas excesso de nutrientes também é prejudicial, pensem só no dilúvio, então, aquele rio desgracento, todo cheio de esgoto, né, o esgoto, ele acaba sendo uma fonte de nutrientes. E o que acontece? A gente vê, né, que o dilúvio, ele tá praticamente morto, e a gente vai aprofundar isso quando a gente estudar a eutrofização, não se preocupe. Mas, então, água-pés extremamente importantes. Aqui nós temos alguns dos outros animais, vejam só que diversidade linda, gente, olha essas cores. Aqui a gente tem uma um pouco assustadora, né, uma sucuri descansando em si mesma, querida, elas chegam a ter metros de comprimento, eu vi uma notícia quando eu tava pesquisando pra fazer a aula, de uma sucuri com uns 10 metros, assim, atravessando uma rua, sabe? Normal, acontece todo dia. Imagina, viver no Mato Grosso deve ser uma experiência transcendental, né? Imagina se tu visse esse bicho na rua, o que vocês iam fazer, né? Por incrível que pareça, a sucuri, ela não é venenosa. Ela mata as vítimas dela por estrangulamento, por asfixia. Então, ela é uma daquelas cobras que ela vai se enrolando e vai apertando. Toda vez que o ser, né, ele expira, então ele solta o ar, a cobra aperta um pouquinho mais, aperta um pouquinho mais, até que o animal não consegue mais respirar e acaba morrendo. E daí ela consegue ingerir, ingerir, enfim, sucuri, assustadora. Mas não é venenosa. Nós temos também a arara azul, uma espécie que está em risco de extinção no Brasil, gente. Muito triste, uma espécie aqui do Brasil, inclusive, que está em risco de extinção. E também os tucanos. É o tucano curto, eu acho que é o nome popular dele. E existe também uma relação bem grande entre os tucanos e as araras. podendo ser tanto uma relação positiva, uma relação que... Jéssica, não sei, você mora aqui no Rio Grande do Sul? Ou em que estado? Nossa, não sei. A gente vai estudar os campos sulinos, então a gente pode discutir um pouquinho melhor isso. Mas pode ser algo da região, assim, às vezes acontece. mas os tucanos e as araras, elas podem tanto se ajudar quanto elas podem em alguns momentos ter uma relação de competição, né, por causa das sementes. Então, eu queria trazer isso para vocês, para vocês verem que nem sempre as relações ecológicas elas ocorrem de apenas uma forma, né? Ah, ok, existem os casos de mutualismo, em que, sim, eles precisam um do outro para sobreviver, então sempre vai ser aquilo ali. Mas seres que competem também podem se ajudar, né? Pensem que a gente, aqui nesse momento, né, a gente, vocês estão competindo por uma vaga, né? Infelizmente a gente sabe que a faculdade não é exatamente uma coisa justa, mas ao mesmo tempo isso não impede que vocês também possam se ajudar, né? Que vocês possam se ajudar com dúvidas, se ajudar com um ombro para a gente chorar de vez em quando. Então, as relações ecológicas elas nunca são apenas uma coisa, a gente tem que ver o contexto, o que está acontecendo no contexto, né? E aqui nós temos uma outra ave, ela é bem engraçada, gente, aqui não dá para ver, mas ela tem metros de altura, por isso que ela consegue caminhar muito bem nessas regiões alagadas, aqui ela está caçando. O Pantanal, ele é riquíssimo em aves e também em peixes, o que é perfeito para elas, né? Porque elas conseguem se alimentar. É o Tucuruí, o nome dele. Mas então agora que a gente tem mais ou menos uma ideia, ah, perdão, o solo do Pantanal, só para esclarecer para vocês, né? Nessas regiões que ele é alagável, ele é impermeável, então ele é um solo extremamente arenoso. E gente, o solo arenoso, ele não é fértil, não naturalmente, né? Só que o que acontece? O Pantanal, ele tem essa biodiversidade tão grande, ele evidentemente tem que ser fértil, né? Para todos esses vegetais existirem naquele espaço. Mas, então, como é que pode, né? Se ele não é, se o solo não é naturalmente fértil, o que acontece para a gente ter toda essa biodiversidade? Então, primeiro a gente tem que pensar nas cheias do rio. Gente, o rio, ele leva nutrientes para todos os lugares que ele inunda, ele deposita sedimentos, então isso acaba sendo uma forma de adubação, digamos, natural. Inclusive, as primeiras civilizações que a gente tem noção de ter existido, por exemplo, a Egípcia, elas aproveitaram muito isso, essas cheias do rio Nilo para ter um espaço que fosse fértil, né? Então, isso é extremamente importante. Essas cheias do rio Paraguai, elas determinam toda uma dinâmica nesse espaço. Além disso, a gente tem também muito a Serra Pilheira. a Serra Pilheira, vocês vão me ouvir falar muito sobre ela a partir de agora. É aquela camadinha de folhas secas que ela fica em cima da terra, sabe? Muita gente, às vezes, fica varrendo aquilo, fica tirando, tipo, limpando a horta, entre aspas. Só que, gente, aquilo ali é positivo, porque lembrem que quando a gente discutiu cadeias alimentares, eu falei que a energia, ela é unidirecional, né? Então, ela não volta, ela é dissipada por mecanismos de calor, respiração, enfim, mas a matéria, ela é cíclica, gente. Então, essa matéria que é morta, né? A que cai, essa Serra Pilheira, ela é decomposta, ela é degradada por fungos, por bactérias, e esses nutrientes vão voltar para a terra, o que torna a terra mais fértil. Só que, o que que acontece? A gente tem uma grande expansão do agronegócio, né? Infelizmente, no Brasil, e uma expansão bastante descontrolada. Então, eles estão tentando assorear alguns rios, né? Então, o que que é o assoreamento? É quando entra muito sedimento no rio e diminui a vazão do rio, diminui a profundidade, né? A quantidade de água. E daí, tentando assorear espaços inteiros para poder botar gado ali, sabe? Poder plantar pasto, poder plantar soja. Gente, só que assim, tu não apenas vai estar prejudicando aquela região, né? Mas tu também vai estar prejudicando todo o arredor, porque aquele rio, ele vai influenciar a fertilidade de todo o bioma. Então, é extremamente negativo. É, bem estranho, mas é uma prática bastante comum, inclusive a gente vê muito a prática das queimadas também, que também tem bastante relação com os incêndios no Pantanal. O que que acontece? Às vezes as pessoas, seja por falta de informação, seja talvez por algum tipo de tradição, elas acham que para limpar a terra, entre aspas, esse limpar, tu tem que queimar antes, porque daí todas essas folhas secas, né? Elas vão ser queimadas. Só que, gente, eu já falei um pouquinho isso na semana passada, né? que quando tu queima o solo, não apenas tu vai estar tirando essa serra pilheira que é rica em nutrientes, mas tu também vai estar matando muitos micro-organismos que são essenciais para a manutenção da fertilidade daquele espaço. Eu cheguei a mencionar para vocês as bactérias nitrificantes e desnutrificantes que a gente vai ver quando a gente vê o ciclo nítrico. Mas então tá, né? O Pantanal, como a gente já sabe, ano passado, passou por um dos piores incêndios da história. Gente, só nos primeiros meses foi mais de 10% do território do Pantanal que pegou fogo e foi, né, perdido. E isso talvez seja algo que eu não tenha falado para vocês na sucessão ecológica, mas que é importante a gente pontuar que a sucessão ecológica, apesar de ela ocorrer, ela ocorre no tempo dela, né? Então, assim, são 40 anos, 150 anos que a gente precisa para ter todo esse processo, para ter toda essa sucessão de seres vivos e para esse ambiente poder se reestabelecer. Então, essas terras que foram perdidas, esses espaços que foram queimados, talvez a gente nunca mais veja. Talvez os nossos filhos, eles cheguem a ver se a gente der um tempo para ocorrer a sucessão, eles consigam ver aquele espaço recuperado. Mas é bem complicado. E daí, o que que acontece? A gente tem duas questões. Primeiro, essa dos incêndios e criminosos, né? Os incêndios criminosos, gente, cuidado, nem todos eles são de má fé, digamos assim, né? Nem todos são, ah, eles queriam passar a boiada e daí... Opa! Gente, vocês estão me ouvindo? Opa! Estão me ouvindo? Oi, gente! Puta que pariu! Oi, gente! Vocês estão me ouvindo agora? Desculpa! Dia de chuva em Porto Alegre é complicado. Mas, então, tá. Nem todos os incêndios que acontecem, os incêndios que são todos criminosos, eles são apenas essa questão, né, que a gente viu muito o Salles falando de passar a boiada. Às vezes, até são pessoas que vão visitar, a gente tem vários parques turísticos, uma fonte de renda muito importante no Pantanal, e aí elas acendem uma fogueirinha e elas esquecem de apagar certo. Ou então, aquela bituca de cigarro, sabe, que tu deixa meio acesa e tu não apaga direito, tu joga na mata, o que é errado por tantos motivos, gente, porque cigarro, a bituca é um negócio extremamente tóxico, tá, além de poder pegar fogo em tudo se tu não apagar direito. Então, a gente tem vários cenários de incêndio criminoso. Só que, além disso, a gente tem um outro problema. O Pantanal, ele estava muito mais seco ano passado. Por quê? Existe um fenômeno relacionado, né, o que é o Laninha, vocês vão estudar em geografia, mas basicamente ele vai alterar as temperaturas superficiais do Pacífico e com isso vai alterar os ventos, a forma como os ventos se deslocam. E, gente, a chuva, ela precisa desses ventos, né, para chegar até alguns espaços. A chuva, ela vai se formar por condensação, por... quando a água líquida ela vai virar gás, então ela se forma em cima de massas de água, né, ela não vai naturalmente para um espaço, assim, para a cidade, digamos, ela não se forma numa cidade. Mas o que acontece? A gente tem esse vento que vai dispersando essa chuva, dispersando essas nuvens e daí a gente tem essa chuva em outros espaços. Mas, ah, ok, então foi algo natural, foi algo que acontece? Pois é, gente, sim e não, porque a gente tem esse fator natural, só que a laninha estava muito mais extrema por causa da nossa crise climática. O aumento, inclusive também relacionado de novo aos incêndios criminosos, o aumento de liberação de gases estufas, que a gente vai ver, causa um aumento do erroneamente chamado aquecimento global, né, às vezes as pessoas ficam te pensando, ah, mas não está ficando mais quente, poxa, Porto Alegre está muito frio, né, como é que a gente vai falar de aquecimento global? Não, gente, está rolando aquecimento global ainda assim, é uma instabilidade do nosso, da nossa temperatura, da nossa homeostase como planeta, né, causada por causa de alguns gases que eles acabam retendo energia solar no planeta, como, por exemplo, o CO2. Mas não é essa a questão, né, gente, vai ver isso depois. Só para vocês saberem que não são apenas causas naturais, tá, e tem outra coisa, o Paraguai, o rio Paraguai, ele também está sofrendo muito, por causa de hidrelétricas, por causa de garimpo ilegal, que acaba gerando assoreamento, né, do rio, o que faz com que todo o bioma fique mais seco. E também, o próprio desmatamento na Amazônia e no Cerrado afeta essa seca que está acontecendo no Pantanal. às vezes a gente não se dá conta disso, né, mas os biomas, eles não acontecem isolados, eles têm uma comunicação entre si. A Amazônia, por exemplo, a gente chama que é a bomba hídrica do planeta, tá, especialmente bomba hídrica do Brasil, né, porque ela é uma floresta muito grande, então ela tem uma evapotranspiração muito grande. As plantas, elas também transpiram, gente, né, elas liberam essa água e toda essa água ela vai evaporar, era essa palavra que eu queria falar quando eu falei condensação, evaporação, e essa água vai evaporar e ela vai formar o que a gente chama de rios aéreos. Não são rios caudalosos, né, literalmente assim, mas eles são muito importantes para distribuir a umidade por todo o Brasil. Vejam aqui, a gente tem uma imagem que mostra o arco do desmatamento e como tem ocorrido a seca logo depois do arco do desmatamento, né, que coincidência, gente. Só que não, não é uma coincidência, é justamente por causa desse desmatamento que tem ocorrido tantas secas no Brasil. E por que que o cerrado é importante? Porque o cerrado ele é o espaço, digamos, de armazenamento dessa água, ele é uma floresta ao contrário, vocês vão ver quando a gente se dá cerrado que as raízes são muito profundas, então nós temos grandes aquíferos e é lá, é no cerrado que nasce em boa parte dos rios do Brasil, inclusive rios que vão para a bacia do Paraguai, então vejam como todos esses biomas eles estão relacionados. E daí aqui eu trago um pouco para vocês essa questão do agronegócio, né, como o desmatamento ele, no Brasil, ele é muito associado ao agronegócio, porque a gente precisa de muitos hectares, né, para a gente ter uma pastagem para o gado e também para plantar soja. E o que que acontece, além de ser completamente insustentável, né, algo que não é feito pensando no amanhã, é algo que eles só desmatam e vida que segue, ainda é vendido a um preço absurdo por ser uma commodity, né, então é algo que não é nem um pouco positivo em nenhum aspecto que a gente conseguir pensar, nenhum aspecto ecológico e muito menos um aspecto econômico, gente. Então, aqui, os principais indústrias, né, da carne, para onde elas vendem, e aqui a soja. Aí eu ouço muito falar, tá, eu sou vegetariana, gente, não sei se vocês sabem disso, mas tipo, ah, não pode comer hambúrgueres de soja. Cerrado seria melhor para apontar tubérculos? Pedro, é uma ótima pergunta, eu vou pesquisar e eu vou te dar uma resposta, eu não sei te dizer assim agora, mas achei curioso também e vou pesquisar. Mas voltando, eu sou vegetariana e muitas vezes eu ouço, ah, você não pode comer um hambúrguer de soja porque você, você está contribuindo com o agronegócio, né? Gente, calma, ok, sim, mas basicamente tudo que a gente planta contribui com o agronegócio, por isso que é super importante a gente comprar diretamente do produtor local, né? Então, nessas feirinhas que a gente tem em Porto Alegre, enfim, mas o que acontece? A maior parte dessa soja que ela é plantada nesse desmatamento é justamente para fazer a ração para alimentar o gado, gente, e com certeza um boi come muito mais soja na vida do que eu vou comer uns hamburguinhos de soja de vez em quando. Então, é algo que não faz o menor sentido, é que nem aquela história do, ah, mas a cenoura também tem sentimentos. Tá bom, filho, senta lá, eu sou professora de biologia para ficar ouvindo essas coisas, sabe? E além desses impactos que a gente tem tão fortes no ambiente, a gente ainda tem um impacto muito negativo na saúde das pessoas. Eu não sei se vocês lembram disso, mas foi muito noticiado as nuvens de fumaça, gente, que se estendiam por praticamente todo o território, a gente teve nuvem em São Paulo, gente, vejam aqui, eu vou até voltar no mapa, ai, podia ter olhado aqui, né? Tá. São Paulo, gente, uma região completamente distante de onde estavam ocorrendo as queimadas, e ainda assim, eles estavam pegando aquela fumaça, né? Eles sofreram bastante, isso, João, acho que chegou até aqui. E, gente, a gente estava, a gente está, né, infelizmente, mas também estava naquele momento no meio de uma pandemia por um vírus que também afeta as vias respiratórias, então qual é o principal problema dessa fumaça? Porque ela vai trazer, além de trazer várias toxinas, ela gera uma série de complicações respiratórias, então como asma, bronquite, rinite, podendo evoluir para câncer, gente, para insuficiência cardíaca. Nossa, Jéssica, é complicado, assim, eu acho que se essas pessoas começarem a ver as minhas aulas gravadas no YouTube, o Educa vai ser, vai ter alguns problemas. Mas o que acontece, gente? A gente tem que pensar no que são chamadas as riquezas, né, do século XVI, por quê? Tem essa ideia muito estúpida de que, ah, os grandes países, né, se a gente for pensar, por exemplo, Alemanha, que é um país que é extremamente ecológico hoje em dia, tá, eles têm várias iniciativas para tentar manter um equilíbrio ecológico. Ah, eles puderam desmatar tudo, eles puderam fazer queimar as porra toda lá. Assim, gente, há séculos atrás, quando a gente não fazia a menor ideia do que estava acontecendo, quando a gente não fazia a menor ideia de quais seriam os impactos a longo prazo. E tanto isso é negativo que esses países, eles, exato, Pedro, eles estão pagando muito caro por isso, eles têm problemas, climáticos, por exemplo, que são muito fortes, dentre outros, né, mas eles também estão tentando renovar esses comportamentos, né, então, acabar com esses comportamentos e a gente fica com essa mentalidade colonizada de que a gente precisa explorar de forma desenfreada, só que, gente, isso não é sustentável. A gente não pode só ficar tirando, 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 tirando de um espaço, porque o espaço, a gente viu, né, existe um equilíbrio nos ecossistemas, a gente precisa, de alguma forma, manter esse equilíbrio. E existem, gente, muitas estratégias que a gente pode tentar começar a adotar para melhorar um pouco essa situação. Então, assim, a gente tem os cinco R's que a gente vai estudar quando a gente estiver falando um pouquinho mais sobre problemas ambientais, então, o recusar, o reutilizar, reciclar. Gente, tem várias formas de a gente incentivar um comércio mais sustentável, então, ah, por que que em vez de comprar os seus vegetais no Zafari toda vez ou em um grande supermercado, por que que você não vai comprar na feirinha, sabe, direto com o produtor? Assim, a gente corta um pouco esse consumo que muito do dinheiro acaba não indo para o produtor e vai para uma empresa, né, para o mercado. A própria ideia da forma, o que que a gente vai vender, né, eu falei para vocês que a carne e a soja, ela acaba não sendo nem um pouco lucrativa. Se a gente comparar, por exemplo, um hectare de pasto com um hectare de soja e um hectare de açaí, que é uma fruta, né, nossa aqui do Brasil, vocês vejam que o lucro, ele é muito maior. A gente tem que parar de pensar a economia de uma forma colonizada em que tudo acontece da mesma forma, em que, ah, porque os Estados Unidos vendem soja, ah, isso é bom, então vamos vender soja também, está dando certo para eles. Não, gente, a gente não está nos Estados Unidos, a gente está em outro país, com diferentes condições climáticas, com diferentes exigências, né, com uma população diferente. então vamos começar a aprender com povos, muitas vezes os povos originários, eles têm já essa consciência, né, eles vivem muitas vezes desses produtos, até porque a gente sabe, infelizmente, que não tem como se isolar do capitalismo, né, acho que todo mundo gostaria de poder fugir, mas a gente vive nesse sistema. Então, eles usam essas estratégias para sustentar as suas tribos. Deixa eu ver, sem contar que essa coisa de explorar de forma não sustentável. Exatamente. Essa insustentabilidade, ela é uma coisa planejada, né, o sistema precisa dessa insustentabilidade e de uma ganância absurda. Sim, a gente vai falar sobre isso também, Jéssica, quando a gente falar de problemas ambientais. Enfim, eu me emociono aqui, até estou me passando um pouquinho, gente, mas é porque tem muita coisa, se a gente realmente for começar a estudar, tem muita coisa que está bastante errada e tem algumas coisinhas que a gente pode fazer. Então, além dessas coisas econômicas, né, que às vezes parecem tão longe da nossa realidade, a gente também pode começar a pensar a nossa alimentação, né? Então, eu vi aqui que nós temos outros vegetarianos e outros veganos no nosso grupo, o que é ótimo, mas assim, se você come carne e você acha, ah, nossa, é muito radical, né, tipo, não consigo me imaginar assim comer carne. Então, por que você não começa a não comer carne nas segundas? Ou então, não comer carne em todas as refeições? Porque, gente, se a gente for parar para pensar, isso é uma coisa que a gente faz muito no automático, né? Eu comecei a fazer minha transição para o vegetarianismo quando eu parei para pensar, por que eu comia carne, né? Por que eu gostava tanto de carne? E eu me dei conta que isso é algo extremamente cultural, foi algo que eu sempre comi, comi desde que eu nasci, né? Meus pais me davam, então, meio que você não questiona aquilo. Mas a gente tem alternativas, gente. A gente tem como ter uma alimentação baseada apenas em plantas que é tão nutritiva quanto e se não mais nutritiva ainda, né? Mais apropriada para o ser humano. A gente não é aquela coisa já, a gente é os carnívoros do rolê. Gente, não, a gente não é. Olha os nossos caninos, gente, os nossos caninos, né? Que é o dente que é usado para rasgar a carne. Gente, que vergonha! E olha o canino de um leão, sabe? Nós somos onívoros, sim. Nós somos animais adaptados a comer tanto carne quanto vegetais. Mas, assim, a gente não precisa de uma opção só para sobreviver e outra. Se você tentar viver apenas de carne, você não vai conseguir. Você vai ficar bem mal. E daí aqui eu trago alguns instas, instas, algumas contas no insta para talvez vocês conhecerem um pouco mais o Vegano Periférico. São irmãos que eu adoro, eles falam um pouco sobre como foi a transição deles para o veganismo em um espaço de favela, né? Porque muitas vezes tem essa elitização do veganismo e do vegetarianismo em que as pessoas acham que, ai, ser vegano é caro porque tu vê um hambúrguer de, sei lá o que, que é aquelas hambúrguer louco lá, hambúrguer do futuro que custa 27 reais no mercado. Aí você pensa que ser vegano é isso, mas não, gente. Ser vegano é comer arroz com feijão. bem-vindos. A Sapa Vegana também é uma sapatão maravilhosa que fala muito sobre isso. E o Segunda Sem Carne e a Sociedade Vegetariana são uma das principais organizações que a gente tem no Brasil para falar sobre isso. E o Vegetal Vermelho ele é um cara que eu gosto bastante porque ele traz um pouco mais dessa questão política dentro do vegetarianismo, né? Porque se a gente for pensar, o veganismo ele não é apenas uma dieta, né, gente? O veganismo ele envolve questões que vão muito além, que vão além apenas da alimentação, mas também para outras partes do consumo e até questões éticas, né? E daí para finalizar também a gente ganha muito se a gente explorar um pouco mais, se a gente conhecer um pouco mais a cosmovisão dos povos originários, gente. Os povos indígenas, como eu já falei antes quando eu trouxe ali a questão do açaí, eles têm uma relação muito diferente com a natureza do que a que a gente tem. E, gente, isso é muito preocupante e isso escancara o quão colonizada a nossa mentalidade é, né? Eu sei que a gente já está num ponto em que a gente pode chegar na escola e dizer gente, Pedro Álvares Cabral ele não descobriu o Brasil, ele invadiu o Brasil. Mas ainda assim a gente parece que não tem noção do quanto isso impacta a nossa mentalidade até hoje, gente. Muitas coisas que a gente faz a gente faz de novo por uma questão de hábito, por uma questão cultural que a gente vai herdando e a gente meio que nem pensa. Então, a gente tem muito, 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 muito a aprender não apenas com os povos indígenas mas também com povos africanos, gente, que tinham uma relação bem diferente. E aqui eu trago só para exemplificar para vocês a delimitação do desmatamento. Vejam aqui essas mais escuras é onde ainda tem vegetação nativa e mais claro onde não tem mais. Vejam que está tudo desmatado ao redor, né? E o que é esse espaço? É um parque indígena, é o parque do Xingu. Justamente nos espaços que estão ocupados por esses povos originários, eles não são desmatados e ainda assim essas pessoas conseguem viver dessa terra. Então, para ver como a gente tem ainda para aprender, né? E aqui novamente algumas pessoas que eu acho bem interessantes o Eilton Krenak é um escritor muito bom, a Sônia Guajajara é uma ativista maravilhosa, política e o Mídia Índia e o Apib que são mídias que eles usam para divulgar por exemplo o Garimpo Ilegal, Madeireiras, todos os movimentos que estão acontecendo dentro dos povos eles tentam divulgar por ali. E é isso. Deixa eu ver o que eu perdi. Sim, Pedro, a gente tem um especismo muito grande, é muito triste a galera se acha o topo da cadeia alimentar, né? Mas vamos vamos desconstruir isso porque como a gente viu cadeia alimentar não é nem como acontece na realidade é só uma forma que a gente tem para estudar e olha, não existe um topo ninguém é melhor do que ninguém lembrem que evolução ela significa mudança ela não significa melhora então essa ideia especista de que hoje eu tive que ouvir na faculdade porque a gente é melhor do que as plantas, né? ah não, gente por favor vamos se respeitar mas então tá eu vou liberar vocês que eu já tô se não começa a tagarelar e eu sei que o intervalo de vocês é curto e eu ocupei praticamente todo mas